Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada para ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço! E, portanto, em Portugal nós fomos habituados a ter muitos jogadores brasileiros e muitos treinadores brasileiros. Muitos treinadores brasileiros, entre os quais, como vocês sabem, o Filipão, como vocês sabem, teve numa Copa, numa final e que foi acarinhado e toda a gente em Portugal o admira. E, portanto, o jogador brasileiro, como o futebol brasileiro, é um futebol de muita técnica. Os jogadores brasileiros são jogadores com muito talento. A maior parte deles vem sempre mais forte para as seleções, a partir do momento que eles foram jogar para a Europa, para outras equipas, pela muita ideologia do treino, pela forma tática e a exigência tática que o treinador europeu, mas não são todos, na Europa também há muitos treinadores que também disto percebem pouco, não pensam. E, portanto, tudo isso fez com que a minha facilidade de poder trabalhar com os jogadores brasileiros vai ser fácil, porque tem sido, não só como treinador, como colega. Eu recordo-me, como vocês sabem, a minha vida, antes de ser treinador eu fui jogador de futebol, joguei sempre em Portugal, nunca joguei fora de Portugal, joguei no Sporting Clube de Portugal, joguei em grandes equipas e também equipas pequenas. Eu, numa equipa, quando joguei, numa equipa, numa 11, como jogador, numa 11, 9 eram brasileiros. Numa 11, o único português era eu e o keeper, os outros eram todos brasileiros. Portanto, estou habituado, não só conviver com eles como jogador, como também como treinador. Estão podendo falar comigo, o Diego e o Gabigolo? Ah, desculpa, o Diego e o Gabigolo. O Diego nunca foi meu jogador, ele teve, quando ele estava no Porto, eu não me recordo se estava, se era treinador do Benfica, não me recordo se era, mas conheço bem o Diego, não é? Teve uma passagem muito bonita, muito boa pelo futebol português. O Gabigolo, há uma história curiosa que eu tenho com o Gabigolo, não é? O Gabigolo estava no Inter de Milão e o Inter de Milão tinha contratado um jogador ao Sporting Clube de Portugal, um jogador que eles contrataram por 45 milhões, que agora esqueci-me o nome dele, João Mário, o João Mário. Eles eram muito amigos, não é? E falavam muito um com o outro e o Gabigolo um dia falou com o João Mário e disse que estava a vir jogar para Portugal e que queria vir para o Sporting, se podíamos falar. E assim foi, falei com ele, falei com ele para vir para o Sporting, mas depois foi para o Benfica. Foi para o Benfica. Portanto, a ligação que eu tenho, neste caso, com os jogadores do Flamengo, algum que tivesse trabalhado comigo, não. Há várias equipas que já trabalharam comigo, vários jogadores, mas o Flamengo não. Boa tarde, meu irmão Machado, da Rádio Opinião. Não sei se foi, de alguma maneira, conversado isso com o senhor, mas aqui no Brasil, diferentemente do que acontecia no passado, se pensava muito em vitória, vitória, vitória. Agora se pensa em vitória e também em performance. O antigo treinador chegou a ser campeão estadual, deixou a equipe, de alguma maneira, bem na tabela e ainda assim sofria muitas pressões por conta da performance. E performance demora um tempo para se construir. Queria saber se dentro desse imediatismo que ocorre aqui no futebol brasileiro, como é que o senhor vai fazer para conseguir, de alguma maneira, as vitórias e essa performance que é cobrado de forma imediata pelo torcedor e, de certa parte, até mesmo pela diretoria do Flamengo? Normal. Quando tu treinas uma equipa como o Flamengo, quando tu treinas as melhores equipas do país, onde tu estás inserido, estamos a falar agora do Brasil e do Flamengo, os adeptos, todos os adeptos, para além da vitória, querem que a equipa tenha essa performance de qualidade de jogo, ganhar só não chega, a exigência, a cobrança é muita, vocês chamam torcida, nós chamamos adeptos, e, portanto, isso é normal, quem joga no Flamengo, quem vem treinar o Flamengo, tem que perceber que a exigência, o jogador tem que perceber que só ganhar não chega, e o treinador também tem que perceber que só ganhar não chega, é preciso mais, porque a torcida exige que haja mais prova ainda da vitória. Sim, sei, a chave caiu com o Atlético Paranaense, sim. Lá no estádio deles, o gramado é sintético. Sim. E essa vez você pretende, nos próximos tempos, treinar também em grama sintético, para adaptar os jogadores à qualidade do campo lá? Tu tens que... a realidade é essa, não é? Vai jogar num campo sintético, poucos treinadores no mundo têm experiência de jogar em campos sintéticos, não é? Eu também pouco tenho. Já tive um jogo de Champions, na Rússia onde joguei num campo sintético, é completamente diferente, não é? É completamente diferente, e portanto, não sou muito apologista de fazer uma adaptação durante muitos treinos num campo sintético, porque se eu pudesse decidir, campos sintéticos não havia, mas tens que ir jogar lá, e portanto tens que te adaptar, e tens que, como é ouve, fazer algum treino, mas não muito, porque também é uma forma... Tu mudando da relva para o sintético, podes criar problemas físicos aos atletas, e isso também tens que levar em consideração. Jorge, aqui no meio. Boa tarde, Diogo Dantas, do Jornal Globo. Muito bem-vindo. Obrigado. Uma dúvida que ficou para o torcedor, e até para a gente da imprensa, é por que o contrato de um ano apenas? E queria saber também se está confirmada a sua comissão técnica, e até de repente, se algum dirigente do Flamengo quiser explicar, quais são os profissionais que serão mantidos na comissão atual do Flamengo, com a chegada de nós profissionais. E sobre o time do Flamengo, existe um temor aí pela saída do Gustavo Coediar, da Colômbia. Você conta com esse jogador? Desculpa, não percebi. Ah, o Coelhar, o jogador que está na seleção da Colômbia, sim. Existe um temor da sua parte pela saída dele? Você conta com ele? Não sei para que é que me está a fazer essa pergunta, não sei se houve alguma notícia a encontrar, claro que conto, mas respondendo, respondendo diretamente, tu não fizeste uma pergunta, fizeste-me quatro perguntas, e respondendo às quatro perguntas, uma das quais tu dizes, porque é que eu, nós Flamengo, fizemos a duração de um ano de contrato, não porque ser Flamengo, mas porque eu normalmente faço isso. Eu, a partir do momento que saí do meu país, como vocês sabem, esta é a minha segunda experiência a CIDO Portugal, eu saí para o Futebol Árabe o ano passado, e exatamente a mesma coisa, fiz um ano de contrato, a direção desse clube queria fazer quatro anos de contrato comigo, e eu disse, não, eu só faço um. Se depois me adaptarem, e se vocês que estarem do meu trabalho, estiverem contentes comigo, nós renovamos contrato. E, portanto, aqui no Flamengo, é exatamente a mesma coisa. Há uma adaptação, há exigência de trabalho e de resultados, e, portanto, ninguém fica dependente de ninguém, e foi por esse motivo. Em relação à Comissão Técnica, a Comissão Técnica, toda ela vem, vem com os mesmos elementos que estavam comigo fora de Portugal, estávamos na Arábia Saudita, comigo, que são sete elementos, mais o regresso de um treinador, treinador, não treinador de campo, notária, mas de uma pessoa ligada à Comissão Técnica, que vocês conhecem tão bem como eu, que é o Ivan Dormota, que trabalhou comigo em Portugal, no Benfica, e no Sporting, depois saiu porque pediu-me, tinha um convite da Seleção do Brasil, que era o Dunga, na altura o treinador pediu-me, queria ir para a Seleção do Brasil, e eu disse a ele, ok, as duas coisas, não pode estar nos dois lados, só tens que escolher um, e eles, como é bem, escolheram a Seleção do Brasil, que é o país dele, e agora vamos voltar a estar juntos, e é isso, não vou especificar agora aqui, cada um, qual é a responsabilidade deles, porque isso também não tem muito interesse, mas somos sete elementos. Jorge, Jesus, tudo bem? Boa tarde. Ah, ok. Bem-vindo, seja bem-vindo ao Flamengo, meu nome é David Sharp, dos Antenados na Jogada, e também da Rádio Alternativa, do Esportes, eu queria te perguntar o seguinte, ontem eu perguntei na coletiva para o técnico do Fluminense, o Fernando Diniz, sobre a relação que ele tem com os jogadores, porque para os jogadores, eu perguntei, do Fluminense, eu perguntei sobre o que achavam dele, e os jogadores encheram muito a bola dele, e falam que ele é um técnico que faz coisas que, talvez nenhum técnico no mundo faria, por ser um Fluminense um clube, hoje com menor investimento, com jogadores menos capacitados, tecnicamente mais jovens, e ele joga de uma forma audaciosa, ousada, com muito toque de bola, enfim, com muita posse de bola, e de uma forma eficiente, digamos assim, também. Mas, é... Mas diga lá o que querem, eu não preciso ir, diga. Não, não, então, vou chegar lá. O que eu quero saber é o seguinte, é... Eles falaram que o técnico Fernando Diniz, ele treina muito, ou seja, exige muita intensidade, que sai de uma forma natural, a troca de passes, o envolvimento do jogo, e ainda assim tem uma forma de lidar muito boa com os jogadores, os jogadores gostam muito dele. Eu quero saber, aqui no Flamengo, de você, que vai pegar jogadores muito com investimento grande, jogadores que recebem alto salário, jogadores renomados, enfim, como espera trabalhar com eles, com essa intensidade? Porque a gente sabe que, às vezes, o jogador brasileiro não trabalha com tanta intensidade assim, é um pouco diferente do padrão europeu, como você espera lidar com isso para também ter uma relação boa com os jogadores, já que a gente sabe que, por exemplo, ano passado, teve problema, o Dorival Júnior teve problema com o elenco, enfim, aí eu queria saber de você isso aí. Eu não quero falar muito, como é óbvio, em relação a colegas meus, que também não os conheço, conheço o Fernando Diniz, mas não conheço o trabalho dele, sei o clube onde ele estava antes de vir para o Fluminense, portanto, respeito o trabalho de todos os meus colegas, em relação ao trabalhar com os jogadores referenciados, jogadores já com um patamar alto da sua carreira, grandes jogadores, isso tem sido o meu percurso, se começo aqui a dizer nomes de grandes jogadores que trabalharam comigo, não tenho mãos para contar, mas grandes jogadores que estão a jogar nas melhores equipas do mundo, do mundo na Europa, portanto, estou habituado a isso. Jorge, aqui a sua direita, Gustavo Henrique, Rádio Globo, CDN, a diretoria do Flamengo trabalha já há muitos anos com padrão de excelência para elevar a marca do clube, como um principal, ou um dos principais clubes do mundo, e a minha pergunta, você que é um cara muito experiente, já trabalhou em clubes gigantes, se desde que você chegou aqui, você percebe isso na estrutura, no plantel, no pensamento da diretoria, de alavancar o Flamengo a esse top, não só na América do Sul, como também em todo o mundo, se você acha que o Flamengo está no caminho certo. Amigo, eu desde que cheguei ao Flamengo, não conhecendo o Flamengo por dentro, como é normal, estou a conhecer agora, sabia o que era o Flamengo, e depois de chegar aqui, ainda tenho mais a certeza e a convicção do que é o Flamengo. é um grande clube, uma grande marca desportiva, onde nestes dias tenho-me apercebido que têm uma grande capacidade de estrutura e de profissionalização, e sabem perfeitamente o que é que querem, para divulgar exatamente o que me está a perguntar, a marca Flamengo, para haver uma marca e para haver um grande clube, não existe um grande clube sem uma massa adepta, como o Flamengo tem. O Flamengo deve ser das massas, portanto, de adeptos com mais número no mundo, e portanto isto obriga logo, obriga logo a uma divulgação da marca com muito mais personalismo e com muito mais facilidade de desenvolver essa mesma marca. Portanto, as pessoas que estão à frente do Flamengo têm a noção disso e eu que estou aqui há poucos dias já percebi o grau de profissionalismo que há dentro desta casa e portanto tudo isso incorpora naquilo que é o meu pensamento, sem organização, sem estrutura, tu não consegues atingir os objetivos que queres. Portanto, para mim, acho que estou no caminho certo e eu tenho alguma experiência e aí alguma noção para poder também fazer parte dessa ideia. Há uma última pergunta aí. Jorge, boa tarde, Caio Mota do Globo Esporte.com. Queria te perguntar, queria te pedir para fazer um paralelo entre o nível do futebol jogado na Europa e o nível do futebol aqui do Brasil. Que tipo de carência que você identifica que seria importante trazer de lá para cá ser de intensidade, enfim. Bom, são são estilos diferentes, mas com coisas positivas de um lado e coisas positivas de outro. Ou seja, na Europa a intensidade do jogo é maior, é maior porque também a temperatura ajuda que isso seja maior e quando eu digo a intensidade do jogo é maior, sem bola, porque com bola o futebol brasileiro é muito intenso, porque a qualidade do jogador brasileiro são jogadores que executam muito rapidamente, isso é que faz a velocidade do jogo e a intensidade do jogo, mas sem bola não são tão intensos, derivado a vários pontos de vista que eu penso que são fundamentais, como também o trabalho tático, como também o calor que permite muitas das vezes que as equipas se partem, não é? No plano tático e portanto tudo isso são situações que eu conheço e que vou tentar introduzir no Flamengo uma equipa muito mais intensa quando não tem bola, porque quando tem bola o jogo do campeonato brasileiro é muito alto. Quem não conhece, não é? Quem não conhece muito o campeonato brasileiro e agora estou a falar para os europeus, não é? Tem uma ideia completamente diferente, o campeonato brasileiro é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito difícil. Os Leite também têm a mania que sabem tudo, não é? Mas não têm a noção do que é a intensidade e a qualidade do jogador brasileiro. Ontem estava a ver o jogo com, portanto, o Fla-Flu estava a ver o jogo e a forma como o jogador em situações ofensivas cria uma situação de espaço é com uma facilidade incrível e isto é um pormenor, na minha opinião as equipas ainda têm que saber defender melhor porque o jogador brasileiro obriga a isso e portanto todos estes fenómenos do que é o jogo é isso que eu também tenho a propor para a equipa e para os jogadores do Flamengo. eu quero fazer só um agradecimento aqui nesse processo todo da contratação do Jorge eu acho que eu não posso deixar de falar do Jorge o o